Chegamos ao final do nosso projeto do container. Incrível, né? Não é pra chorar, é pra rir. Conseguimos finalizar, finalmente, esse projeto. Demorou, mas saiu. Bom, e agora o que a gente faz nesse trigésimo vídeo? Vamos fazer uma retrospectiva de tudo que nós vimos nesse projeto. Desde o início lá da primeira modelagem até o nosso detalhamento final. Vamos relembrar, então, como é que começou tudo isso aí. É legal quando a gente para um pouquinho pra poder rever, né? Todo o nosso projeto. Afinal, 30 vídeos é 30 vídeos, não é? Agora, você deve estar imaginando aí. E esse projeto é apenas um que a gente vai fazer? Negativo. Esse é um de muitos que nós vamos fazer nesse canal. Então, atendendo a um pedido, né? De um de nossos colegas que estão aqui junto com a gente, inscritos aqui no canal, o próximo projeto estará voltado para a estrutura metálica. A próxima ideia para o nosso projeto de estrutura metálica vai ser, então, uma cobertura metálica para um estacionamento. Nós vamos fazer aqui o nosso modelamento utilizando os recursos do SOLIDWORKS e você vai achar interessante o que nós vamos poder verificar em termos de disposição da estrutura, dos perfis, a colocação, a ligação dos perfis. É muito fácil. E a gente vai poder fazer isso aí também em um tempo bem rápido. Esses nossos vídeos, eu não vou dizer quanto tempo que nós vamos conseguir fazer. Vamos fazendo. E daí, quando nós finalizarmos todo o nosso projeto, a gente conclui. Ah, lembrando que, nesse nosso trigésimo vídeo, como eu prometi, os arquivos estão aqui na descrição. Você pode clicar no link e baixar aí no seu computador todos os arquivos que nós criamos durante todo o projeto do container, tá? Então, tem lá o modelo tridimensional, os detalhes, a lista de material, também tem lá a nossa memória de cálculo. É só clicar aí, entrar lá e baixar. E também deixei lá na descrição um link para você poder aprender um pouquinho mais ou, de repente, desenvolver-se um pouquinho mais nessa área como projetista. Como eu já falei para você, existe aí, olha, uma demanda crescente de profissionais dessa área. E todos os profissionais que trabalham na área com projetos têm uma certa autonomia para poder criar novas ideias, inovar com ideias bem inteligentes e interessantes. A gente não pode ficar pautado simplesmente naquilo que um cliente ou outro cliente vai nos exigir. E daí, de repente, você se torna um projetista só de uma coisa. Não, você tem que abrir a sua mente e começar a imaginar novas coisas. Lembre-se, você é um projetista. Então, você pode ter muito mais na sua carreira. Então, clica lá no link abaixo, está na descrição, e você vai ver alguns passos interessantes para você se desenvolver nessa área. É uma área maravilhosa. Então, vamos dar início aqui à nossa retrospectiva, vendo lá desde o início como é que foi o nosso projeto? Então, vamos nessa! Tchau! 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 Olha, já vi muita coisa, né? Até aqui. Então, vimos lá como é que foi feito o skid, depois nós vemos como é que foi feito os tapamentos laterais, o teto, o piso, as colunas. Até agora vimos muita coisa legal, né? Só que é bom lembrar que para um container de verdade, existem alguns itens normativos que nós não incluímos aqui nesse projeto, tá? A placa de identificação, existem outros parâmetros que também tem que ser levado em conta se você desejar entrar nessa área e começar a projetar e fabricar containers. Aí é bom você pesquisar um pouquinho na internet para você se inteirar mais a respeito desses padrões e dessas normas, tá bom? Aqui vai dar pelo menos um início para você poder começar a trabalhar aí nessa área que é uma área interessante, ok? Vamos continuar aqui na nossa retrospectiva. Música 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 E aí, finalmente fechamos nosso vídeo de número 30, que legal, né? Agora, vamos para um outro projeto interessante. Quer acompanhar comigo? Então se inscreve no canal. Aproveita, deixa aí seu joinha, tá? E não esqueça, está aqui na descrição, você pode baixar todos os arquivos desse projeto do container, tá? É só clicar lá, você vai abrir e baixar o arquivo. Aproveita e clica no link lá para você assistir aquele vídeo do qual eu lhe falei. É um método que a gente desenvolveu aqui que pode ajudar você nessa carreira maravilhosa como projetos industriais, tá bom? Eu sou Ronivaldo Silva e foi um prazer participar contigo nesse projeto brilhante que foi o projeto de um container marítimo. Então, até o próximo projeto! E aí